O Brasil de volta, na verdade, que é o que a gente viu. Eu estou até agora encantado com o discurso do presidente Lula. Olha, é um bálsamo, é uma coisa assim, um austro de ar puro entrando para afastar esse mau cheiro que ficou no Brasil durante tanto tempo. Uma coisa incrível, realmente. Eu fiquei muito emocionado com isso. Se você não acha que os painéis pintados pelo seu pai para a ONU, se eles não são a síntese do discurso do Lula de ontem? São a síntese, inclusive, Denise, eu até me permitiria lembrar que houve um discurso do Lula em 2007, que foi quando os painéis faziam 50 anos de sua instalação. E eu tive a honra e o privilégio de ser convidado pelo presidente Lula para acompanhá-lo lá na ONU e assistir o discurso. Eu não tinha ideia de que ele iria citar os painéis, porque tem uma coisa também que sempre me impressionou muito, é que nunca, nunca, em nenhum discurso de abertura brasileiro, desde que os painéis foram instalados em 1957, portanto, são 49 discursos. O Itamaraty publicou um livro com todos esses discursos, eu li todos eles, não há um único que cite Guerra e Paz, que faça uma citação, que diga que aqueles dois gigantes estão ali na entrada da Assembleia. Nem sequer no primeiro discurso, quando os painéis tinham acabado de ser instalados, duas semanas depois aconteceu a abertura da Assembleia Geral e o discurso do representante brasileiro não citou os painéis. Eu até, de curiosidade, vi quem era e fiquei mais surpreso ainda porque era o Oswaldo Aranha, uma grande figura da diplomacia e ligada à questão da história da ONU e à questão também de por que o Brasil sempre abre a Assembleia Geral. E que, inclusive, era amigo de meu pai, foi retratado por meu pai. Mas se a gente lembrar dessa data, 1957, a gente vai lembrar que havia a Guerra Fria, que havia o macartismo e que era complicado você citar um artista comunista ali. Inclusive, ele não foi convidado para a inauguração dos painéis, ele morreu sem a emoção de ver os seus painéis instalados. Os Estados Unidos não permitiram que ele entrasse. Quer dizer, não é que não permitiram, aqui tem uma coisa também que pouca gente sabe. Eles exigiram que ele declarasse não ser comunista para receber o visto. E ele naturalmente recusou. Então, essa foi a razão dele morrer sem ter visto a obra que ele considerava a obra mais importante da vida dele. Os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Aqui o momento incrível da presença do Lula na ONU. Todas as sete vezes que o Lula foi nos governos Lula 1 e 2, ele só não foi no último ano do governo porque estava na campanha da Dilma. Foi por uma boa causa que ele não foi na ONU e agora pela oitava vez. Por ser esse humanista, esse comunista empedernido que foi o pai dele, convicto, a ponto de renunciar a uma grande honra, um grande momento, de estar na presença de seus painéis sendo inaugurados, eu acho que o Lula, nesse momento, resgata essa injustiça e eleva o nome do Portinari e faz justiça. O Denise está se emocionando aqui. O Denise está tudo bem, minha querida. Denise, você falou, exatamente, é um ato de justiça que o Lula fez ali. E esse imenso coração de Lula também, além de todo o resto, de toda a importância como estadista, como ser humano, a capacidade que ele tem de tocar o coração, de tocar o espírito das pessoas. Até hoje eu me emociono quando eu penso que eu estava ali e fui surpreendido. Você imagina eu estar ali e ouvir isso? Nossa, que emoção. Ninguém me avisava. Arrebatador. Foi incrível. E aconteceu uma outra coisa ali também, sabe, Denise Conte, que foi fundamental. É que eu tomei conhecimento, naquele momento, de que a ONU iria passar por uma reforma muito profunda, que iria durar vários anos, o que aconteceu de fato, e que as obras de arte teriam que ser retiradas durante essa reforma. Então, o sonho que eu tinha desde os meus 17 anos, quando eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi dada uma chance ao público brasileiro de ver Guia Repaz por uma única e derradeira vez. Eu me lembro que no dia seguinte, o jornal Carioca, era o Correio da Manhã, sai com uma manchete assim, agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova Iorque. E aquilo ficou entalado em mim a vida toda, porque quantos brasileiros têm condição de ir a Nova Iorque, né? Mas eu sempre achei que era um sonho impossível de trazer Guia Repaz para o Brasil, né? Então, quando surgiu essa notícia, logo depois do discurso do Lula, eu tomei conhecimento disso, eu falei com o ministro Sérgio Recente, que era o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que você conhece certamente, né, Denise? Sim, claro. Soa incrível também. O Sérgio, imediatamente, ele entendeu o alcance dessa ideia, levou ao ministro Celso Amorim, e o Celso Amorim, então, levou ao presidente Lula, e aí foi um longo processo de negociação com a ONU, com o Itamaraty, com a nossa missão permanente do Brasil junto à ONU, para que fizesse a intermediação, e a única exigência que a ONU fez foi de que nós restaurássemos os painéis aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, a gente restaurou em 2010, no Palácio Gustavo Capanema, num ateliê aberto ao público. Era criança que não parava de chegar. Escolas visitando, eu me lembro da movimentação. Você não tem ideia, as cores voltaram com a mesma vibração que tinham meio século atrás, né? E isso foi uma coisa, assim, muito surpreendente também. Essa imagem aqui, onde que é? Isso, o Memorial da América Latina. Memorial da América Latina, olha só. É, o Memorial da América Latina, que foi a segunda exposição aqui no Brasil. A primeira foi no Teatro Municipal, só os painéis no palco, né? E certa vez, eu tive, assim, o privilégio de estar com o Lula e levei para ele, de presente, um pincel de meu pai. Um pincel que possivelmente teria pintado Guerra e Paz, por exemplo, né? E eu fiquei muito emocionado, porque o Lula parou, ficou com o pincel nas mãos, assim, olhando, né? E aí ele perguntou para mim, assim, como é que ele segurava? Aí eu disse, olha, ele segurava de muitas maneiras, às vezes assim, aboiado na mão, às vezes só direto, né? E aí me emocionou muito, porque eu tive a visão clara de que era um operário olhando para o instrumento de trabalho de um outro operário. Uma identificação. Então, eu acho que a história de vida dos dois é muito parecida, muito parecida. Essa coisa também de pouca instrução, né? Entre aspas, porque meu pai só pôde seguir até a terceira série do grupo escolar, também tinha que ajudar a família no cafezal e tudo, e o Lula também aliados, aliada, né? Essa pouca escolaridade a uma profunda intuição e inteligência, que acho que ambos, né? Ambos tinham isso. E o Lula continua tendo, né? Quer dizer, graças a Deus para nós, né? Então, acho que eles conversariam muito e iriam dar gostosas risadas, porque meu pai tinha umas tiradas assim, meio caipiras, assim, que eu acho que o Lula, lá do alto, lá do nordeste, ia gostar de ver essa caipirada do interior paulista. Transcrição e Legendas Pedro Negri